Olá assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje, tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Maná que Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e especiais de domingo também, tá? Tem os vídeos exclusivos para os membros do canal ao longo da semana, por exemplo, proibidão de terça-feira, depois do ao vivo tem outro ao vivo para os membros com relatos proibidos. São relatos que tem um conteúdo um pouco mais pesado e não podem ser contados aqui no YouTube, então a gente conta ali só para os membros, tá bom? Temos uma loja virtual e olha só a camiseta que está à venda lá na loja Assombrada, é a camiseta Polo, essa que estou usando aqui, a camiseta Polo do canal Assombrado, tem o simbolinho aqui do lado, tá vendo? Ele é tipo emborrachadinho e em relevo e tem esse detalhe aqui na gola também, não é totalmente preto, ela tem esse detalhe em mescla aqui, ó, nos botões, na verdade. Muito bonita e agora tem também os tamanhos Baby Look, ok? Que fica mais ajustadinho aqui no corpo, a manguinha um pouquinho mais, né? Tem Baby Look também, tá bom? Já estão à venda lá na loja, vai lá e garante a sua, tá bom? Então, não se esqueçam também de deixar o like nesse vídeo, tá, pessoal? Não se esqueçam do like. Vamos ao relato de hoje, então, que é este, o inquilino. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e se houver nomes já estarão trocados. Muito obrigada. Achei que o rabinho estava aqui no meu pé. Oi, o inquilino. Boa tarde. Este relato ocorreu entre os anos de 1984 e 1986, aqui em Manaus, capital do estado do Amazonas, quando eu tinha uns nove anos de idade. Antes de dar início, eu lhe asseguro que, apesar de parecer apenas mais um relato, trata-se de um caso real, uma experiência terrível, que juntamente com os meus pais e o meu irmão testemunhamos. Que juntamente com meus pais e meu irmão testemunhamos. Testemunhei. Se eu mesmo não tivesse passado por tudo aquilo, talvez não acreditasse. Mas foi perturbadoramente real. Para ilustrar melhor, é necessário voltar um pouco no tempo. Lembrando que naquela década, a vida era bem diferente do que estamos acostumados hoje. Não havia, por exemplo, uma televisão em cada quarto. Nem se ouvia falar de internet ou redes sociais. Celular, então, era algo que sequer existia. Levávamos uma vida bem simples. Meus pais trabalhavam e posso dizer que meu irmão e eu tivemos uma infância feliz. Criávamos vários animais de estimação, uma gata, uma cadela, além de um viveiro com vários pássaros. Meu pai procurava adquirir uma casa mais próxima à casa de seus pais, para poder estar mais presente, uma vez que eram bem idosos. Mesmo depois de muito sacrifício, depois de muito economizar, com tristeza ele percebeu que seria muito difícil realizar seu projeto, pois não encontrava nenhuma casa que estivesse dentro de suas possibilidades. Mesmo assim, ele não desanimou. Continuou economizando, procurando e aguardando com fé que aparecesse alguma boa oportunidade. De repente, em um dia qualquer, ele foi informado por um cunhado dele sobre uma casa que estaria à venda, bem próximo à casa dos meus avós. Imediatamente foi até lá e retornou eufórico, pois finalmente havia encontrado uma casa no local desejado e dentro de suas possibilidades. Ao conversar com a minha mãe, todos ficaram entusiasmados, já que o preço da casa parecia incrivelmente acessível, abaixo de qualquer uma que o meu pai tinha visitado. Seria um ótimo negócio, uma vez que poderíamos comprar a casa e quem sabe ainda ficar com algumas reservas. De imediato, o negócio foi fechado. Só conheci a casa no dia da mudança. Era uma grande casa de madeira, muito simples, mas construída em um terreno bem grande. Tinha sala, três quartos, cozinha e banheiro. Do lado de fora, no quintal, uma enorme mesa de madeira, que aqui no norte chamamos de giral, usada normalmente para lavar roupas. Os quartos não tinham portas e as portas de entrada e a porta dos fundos, para que tenham uma ideia, possuíam trancas improvisadas de madeira, que aqui chamamos de tramela. É uma... Você vira assim, ó, para trancar a porta. Tramela. Meus pais, é claro, ficaram com o maior quarto. Meu irmão, três anos mais velho que eu, ficou com um quarto em frente ao meu, próximo à cozinha. Então começamos a nos organizar em nossa nova casa. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, as coisas estranhas não demoraram a começar a acontecer, não. Foi discreto, mas já nas primeiras noites fui acordado pelo som de passos no corredor da casa. Como se alguém extremamente pesado pisasse com força nas tábuas do assoalho. A princípio pensei que fosse o meu pai, mas até então não via ninguém. Aquilo se repetiu noite após noite. E para piorar, começou a ficar mais intenso. Comecei a ouvir como se alguém batesse com as juntas dos dedos nas paredes. Ouvia sussurros que não conseguia compreender. A essa altura, já se deve imaginar que eu ficava apavorado. Meu pai nunca foi um homem dos mais religiosos. Ao contrário da minha mãe, que até hoje é uma mulher extremamente católica, daquele tipo fervorosa. Eu, na verdade, fiquei com receio de comentar com alguém aquilo. Já que ninguém falava nada a respeito, cheguei a pensar que apenas eu ouvia aquelas coisas. Seja como for, noite após noite foi se repetindo e ficando pior. Por mais de uma vez, ouvia subios durante a madrugada, batidas fortes nas paredes e até mesmo a lâmpada da cozinha era acesa. Quando isso acontecia, o meu pai se levantava, ia até lá e apagava novamente. Era muito difícil, pois quase não dormia e tinha que ir para a escola de manhã. Certa noite, acordei com a sensação de estar sendo observado. E, para o meu espanto, eu realmente estava. Olhei em direção à porta do meu quarto e lá estava ele. Um homem, todo vestido de branco, com um chapéu na cabeça e ambas as mãos nos bolsos da calça. Não conseguia ver o seu rosto, mas fiquei apavorado com aquela figura parada ali olhando na minha direção. Me cobri todo com o meu lençol e, quando arrisquei uma nova olhada, ele já não estava mais lá. Depois disso, eu ainda tornei a vê-lo por mais uma vez, caminhando pela casa escura, passando por meu quarto em direção à cozinha. Certa noite, os ruídos pareciam mais intensos. Quando acordei, lá estava, na porta do meu quarto, em pé, uma figura assustadora. Dessa vez, todo vestido de preto, com um chapéu na cabeça, bem parecido com o primeiro. Quando olhei para ele, eu fiquei apavorado, eu não sabia o que fazer. Então, como em um filme, ele simplesmente sumiu em uma nuvem de fumaça escura. Lembro que eu não dormi mais. Estava absolutamente impressionado com aquilo. Então, decidi conversar com meu irmão. Depois que falei o que tinha visto e ouvido, ele confessou que também já havia visto tal homem de roupas escuras. Também ouvia os sons, os assobios, os passos, a voz. Aquilo era muito assustador para nós. Decidimos falar com o nosso pai. Conversamos com ele, que nos ouviu atentamente. Quando terminamos, ele disse ao meu irmão, vá chamar sua mãe. Precisamos conversar. Para nossa surpresa, eles disseram que também estavam testemunhando essas manifestações. Como nem eu e nem meu irmão dissemos nada, eles achavam que não estávamos sendo perturbados. E para não causar medo, decidiram não tocar no assunto conosco. Parece que essa conversa serviu para alimentar a fúria daquela coisa. Suas manifestações se tornaram muito intensas e muito mais constantes. Ele passou a ser visto em qualquer horário de dia ou de noite. Era comum vê-lo passar de um cômodo a outro da casa. Lembro que certa vez fomos todos acordados por um grande ruído. Ele havia jogado ao chão tudo o que estava guardado na geladeira. Lâmpadas eram acesas e apagadas constantemente. copos, pratos e panelas eram arremessados contra as paredes. Muitas pessoas falavam para os meus pais que quando telefonavam para a nossa casa eram atendidas por alguém com voz masculina que os tratava muito mal ao telefone. Lembro de uma falecida tia da minha mãe que foi fazer uma visita. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tem musiquinha. Lembro de uma falecida tia da minha mãe que foi fazer uma visita. Era uma mulher era uma mulher interiorana muito vivida e acostumada com essas conversas. Ela passou a noite em nossa casa acordou meio estranha calada e ajudou minha mãe e alguns afazeres. Naquele dia lembro como se fosse hoje sentamos a mesa para almoçarmos enquanto a minha mãe a servia ela perguntou filha quem é esse homem que fica perambulando aqui? Ela mal havia acabado de fazer a pergunta quando o seu prato literalmente explodiu como se tivesse sido atingido por um soco. Mais que depressa ela arrumou suas coisas e saiu foi embora. Não mencionei no início mas também tem uma irmã que não morava conosco mas quando nos visitou algumas vezes afirmou ter visto aquele ser perambulando pela casa pelo quintal também. Nossos vizinhos o viam no quintal em plena luz do dia andando de um lado para o outro sem dizer nada. Meu pai ao conversar com moradores mais antigos descobriu que nenhuma família durava muito tempo naquela casa. Parece que todos se mudavam o mais rápido possível ainda que para isso tivessem que vender a casa por um preço abaixo do que compraram. Lembro de uma senhora amiga da nossa família há muitos anos que sempre trabalhou como diarista. Ela se voluntariou para trabalhar em nossa casa quando meus pais estivessem trabalhando. Logo no primeiro dia quando cheguei da escola por volta do meio dia ela estava do lado de fora da casa sentada na calçada. não disse a ninguém o que aconteceu ou o que ela teria visto mas desde aquele dia nunca mais entrou naquela casa. Passados alguns dias mudou-se para a frente de nossa casa uma senhora amiga de infância da minha avó materna. Como ela sempre era muito carinhosa com todos nós desde pequenos nos acostumamos a chamá-la de avó também. Foi um período mais agradável pois aí o meu irmão e eu já não precisávamos ficar em casa sozinhos enquanto os meus pais trabalhavam. Ficávamos na casa da nossa avó até que ou meu pai ou a minha mãe retornassem no final do dia. Como já citei a minha mãe sempre foi muitíssimo religiosa e para tentar se livrar daquele ser ela fazia preces constantes pela casa após irmos dormir. Ela orava o terço em todos os cômodos na esperança de cessar aquelas manifestações. Lembra que mencionei que tínhamos vários animais de estimação? Pois bem certa noite fomos acordados pelo grito da nossa cadelinha e em seguida pelo grito do meu irmão. Meus pais correram prontamente para ver o que se tratava do que se tratava e encontraram o meu irmão aos prantos e a cadela também chorando escondida embaixo da cama dele. Depois que se recuperou ele disse que acordou com o grito da cachorrinha e viu próximo a ela aquele homem. A cadela fugiu dele desesperadamente e meu irmão tomado de pavor conseguiu gritar. Depois disso acredite ou não a cadela adoeceu e passados poucos dias ela morreu. A gata simplesmente desapareceu e os pássaros do viveiro morreram um a um. A cada dia um deles aparecia morto. Depois desse episódio a minha mãe começou a cogitar vender a casa mas o meu pai insistia que tudo aquilo ia passar. Seja como for minha mãe intensificou as orações pela casa. Ela nos conta que certa noite enquanto orava sentiu uma presença perturbadora e quando ergueu o olhar lá estava ele parado de pé do outro lado da mesa sem erguer a cabeça olhando para o chão. Ele teria dito esta casa é minha mostro para você como faço você saírem. Dito isso desapareceu em meio a uma nuvem de fumaça. De repente tudo ficou normal os sons as aparições tudo cessou. Passamos a desfrutar de certa normalidade. Meu pai ficou extremamente satisfeito crente que dali para frente nada de anormal tornaria a ocorrer. Para melhor entender aqui em Manaus durante o dia de finados há uma tradição de visitar no cemitério São João Batista um túmulo específico. Nesse túmulo repousam os restos de uma jovem chamada Etelvina que teria sido assassinada na década de 20 por um noivo ciumento. Não sei ao certo como começou essa devoção mas um grande número de pessoas afirma ter alcançado graças impossíveis e atribuem essas conquistas a Etelvina que é chamada de Santa. Inclusive um bairro aqui da capital ganhou seu nome. Anualmente centenas de devotos visitam o seu túmulo para pedir graças ou pagar promessas. Já era costume acompanharmos nossa mãe em sua visita ao túmulo de Santa Etelvina. Naquele dia de finados no ano de 1985 enquanto assistíamos a missa dos finados no cemitério eu sofri um desmaio. Tudo ficou escuro e de repente acordei em um hospital. O médico disse que talvez por causa do calor aquilo tivesse ocorrido. Fui medicado e liberado para ir embora para casa. Chegando lá minha avó já sabia do acontecido foi rapidamente me visitar cheia de preocupação. De repente ela disse sei de uma coisa para alegrar meu filho. Ela foi para casa e quando voltou trouxe consigo um cachorro. Era um cachorro de pelos bem vermelhos olhos grandes e porte médio. Logo meu irmão e eu nos encantamos pelo animal. Meu pai sempre detestou cães mas como nossos animais haviam morrido e a gata continuava desaparecida ele decidiu que ficaríamos com o animal. Minha mãe não queria pois o cão era muito bem cuidado e tinha até uma coleira. Segundo ela ele poderia estar perdido e alguém deveria estar à sua procura. Então meu pai nos disse que ficaríamos com o cão mas se o dono aparecesse teríamos que devolver sem choro ou reclamações. Claro que concordamos. Depois de tudo que já contei agora que a história começa a ficar assustadora. Agora? Passados poucos dias ninguém veio à procura do cão então ele permaneceu conosco. Nessa época continuávamos desfrutando daquela paz que imaginamos ser definitiva. Certa tarde brincávamos de futebol com alguns amigos no quintal de casa quando a minha mãe decidiu dar um banho no cachorro. Ela o pegou e colocou no geral e ele extremamente comportado se submeteu ao banho. não demorou para que a minha mãe nos chamasse para ver. Creiam à medida que a minha mãe banhava aquele cão uma água negra com cheiro insuportável saia dos pelos daquele animal. Uma coisa escura como se fosse lodo também caía dos pelos dele exalando um cheiro horrível. Diante disso a minha mãe não quis mais o animal. Nós crianças não demos a devida importância para aquele fato e pedimos ao nosso pai que não deixasse a mãe expulsar o cachorro. Isso gerou uma grande discussão entre eles. Meu pai não queria que o cachorro saísse. Minha mãe não queria que ele ficasse. Terminou meu pai acorrentando o animal no cano da pia da cozinha. Quando se acalmaram os ânimos fomos todos dormir. Acorrentando o animal? Bom quando acordei procurei junto com meu irmão o nosso cachorro que não estava mais lá. Perguntamos a nossa mãe e ela respondeu que o verdadeiro dono havia ido buscá-lo. Diante dessa notícia ficamos tristes mas meu pai que estava sentado à mesa disse é melhor contar logo a verdade. Sentamos junto aos nossos pais e o meu pai disse que durante a noite a minha mãe eu acho teve um sonho. Nesse sonho ela estava deitada na cama ao lado do meu pai em seu quarto quando uma mulher despida com longos cabelos escuros se aproximou dela e teria dito não diga nada só me escute com atenção. Aquele homem de roupas brancas teve de ir e por isso o outro pôde vir. Ele é muito perigoso vocês não tem ideia de quem é ele. Do lado de vocês ele tem muitos nomes mas aqui deste lado nós o chamamos de fera aquele cachorro que sua mãe minha avó adotiva trouxe para dentro de sua casa é ele disfarçado de animal se levante e corra pois ele vai comer os olhos dos seus dois filhos. Minha mãe contou que levantou imediatamente mas de pronto foi derrubada por uma insuportável dor de cabeça que fez com que ela caísse de volta na cama. Meu pai se assustou e logo acordou. Minha mãe entre gritos disse a ele o cachorro vai ver o cachorro. Meu pai correu para a cozinha e quando procurou o cachorro se deparou com a coleira e a corrente apenas. Não tínhamos ventilador ou aparelhos de ar-condicionado para nos proteger dos insetos usávamos um cortinado que aqui no norte chamamos de mosquiteiro. Quando meu pai olhou para dentro do meu quarto o cachorro estava tentando subir na cama sendo atrapalhado apenas pelo mosquiteiro. Papai agarrou o animal pelo pescoço girou a tramela da porta para abrir e jogou o animal no meio do quintal. Para seu espanto quando o dito cujo bateu no chão ele desapareceu como se fosse feito de fumaça bem diante dos seus olhos. depois disso os ruídos as aparições recomeçaram dessa vez mais intensas traz três ou quatro dias passaram e enquanto assistíamos um programa de televisão eu senti sede e fui à cozinha beber água eu também estava até tranquilo aquele dia estava eu na cozinha abri a porta da geladeira bebi minha água e quando fechei a porta lá estava ele sentado entre a geladeira e um armário de madeira que até hoje acompanha minha família parecia até cena de filme de terror foi o maior susto que eu tive na vida até hoje a minha voz sumiu senti como se as minhas pernas também sumissem foi quando ele levantou a cabeça e olhou direto para mim seus olhos eram escuros como os olhos de uma boneca seu rosto era de um tom amarelo escuro no lugar do nariz apenas um enorme buraco ele não tinha boca ele tentou me alcançar com um par de mãos esqueléticas mas eu me afastei ele então ameaçou se levantar recuei até encostar na pia ele então levantou minha voz não saía então ele pulou sobre mim abaixei minha cabeça e passei por baixo dos seus braços correndo até a sala onde estavam os meus pais nem senti os meus pés tocarem no chão eu me joguei no colo do meu pai ele perguntou o que houve mas a minha voz ainda não saía minha mãe logo deduziu ele viu alguma coisa meu pai me passou para a mamãe passou a mão em um facão e foi até a cozinha verificar o que havia acontecido não havia mais nada lá depois que me recuperei do susto contei tudo o que havia acontecido e foi nesse momento que os meus pais concordaram em vender a casa pois apesar de tudo aquela coisa aquela entidade nunca havia tentado tocar em nenhum de nós meus pais temiam já por nossa segurança não demorou para vendermos a casa e saímos de lá o mais rápido que pudemos lembro que era o mês de fevereiro de 1986 no dia em que estávamos saindo de lá nossa gata que estava desaparecida voltou e foi conosco para nossa nova casa passaram-se dois ou três dias então o novo proprietário da casa foi até o nosso novo é o novo proprietário da casa foi até nosso novo nova casa sei lá é para conversar com meu pai eu estava lá quando ele perguntou me diga a verdade o que tem de errado naquela casa meu pai claro alegou desconhecer qualquer normalidade o novo morador nos relatou que logo nos primeiros dias quando atendeu seu telefone sentiu o telefone ser puxado de suas mãos e arremessado contra uma parede sua esposa por muito pouco não foi atingida no rosto por um copo que fora arremessado contra ela nesse momento ela estava com seu filho pequeno no colo isso para não mencionar os sussurros os assobios as batidas o cidadão é claro temia pela segurança de sua esposa e de seu filho que ainda era um bebê até onde sei ele permaneceu ali bem menos tempo que nós hoje mais de trinta anos depois quando passo por perto daquele lugar vejo que tudo está muito diferente a casa já é de alvenaria existe um pequeno salão de beleza no local isso me faz crer que aquelas manifestações cessaram mas quem era ele por que estava ali há quanto tempo estava ali eu acho que nunca saberemos às vezes me pergunto quem era aquela mulher que apareceu em sonho para minha mãe impedindo que um mal maior acontecesse afinal era uma mulher despida ela estava nua de cabelo preto e comprido e foi uma índia seja como for é uma situação com a qual não se pode conviver é impossível se acostumar com aquilo difícil imaginar o motivo de tanto ódio tanta maldade por parte daquela entidade hoje em meus pensamentos rogo a Deus que o tenha encaminhado que tenha encontrado paz e luz mas aquela experiência marcou a todos nós creio ou não esse relato é real e não desejo a ninguém passar pelo que passamos obrigado eu hein gente então será que era uma entidade nesse sentido uma índia talvez que pudesse ter ajudado ou sei lá o que e o bicho vinha em forma de cachorro pra tentar atacar alguma coisa deve ter sido feita ali na casa antigamente evocado algumas coisas não é bom pessoal espero que tenham gostado do relato não se esqueçam de deixar o like e um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais com o próximo relato tá deixem aqui embaixo seus comentários por favor sempre com muito respeito um beijo pra vocês e fui um beijo Tchau.